O que é a parábola? Gosto muito desta parábola contada no Evangelho de hoje e que nos ajuda a compreender bem também o nosso papel na igreja hoje. Muitos que estão nas pastorais, nas atividades há tanto tempo, muitos que têm dificuldade de acolher quem está chegando, com medo de perder os seus espaços, muitos que vão chegando, vão se abrindo à novidade do reino e ali está essa parábola, aqueles primeiros empregados ficaram bravos porque os últimos iriam receber o mesmo que eles. E vão questionar o mestre, o dono da obra, por que eles vão receber o mesmo que a gente, que já estamos trabalhando há tanto tempo? Fala de uma injustiça da parte do patrão. Não, no reino dos céus não tem tempo, não tem hora, todos são bem-vindos à hora que chegarem. E os que ali estão, já estão vivendo esta grande alegria e de estarem servindo o reino dos céus. Que também para nós hoje, essa maturidade do que fazemos numa comunidade, numa igreja, possa ser mais autêntica. Somos servos inúteis, mas sabemos o que precisamos fazer quando buscamos o caminho do Evangelho em cada um de nós. E não vamos perder tempo, não é? Em ficar comparando situações, quem já está, quem chega agora, quem chegou depois. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Deixamos o Evangelho ser a essência dos nossos corações. Deus abençoe você.